Vamos lá galera, muito obrigado a todos vocês, mano, chegamos hein galera, depois de longos 5 anos, hoje alcançamos os 100 mil inscritos, mano, muito brabo demais mesmo, tá, agradecer a cada um de vocês aí, agradecer a cada um de vocês aí, pela essa moralzona aí que vocês deram ao canal, mano, sem vocês nada disso seria possível, é muito top mesmo galera, 100 palavras aí com vocês, tá, continue seguindo o canal do Barão, se inscrevendo, compartilhando para os amigos aí, temos muitas informações, muitas dicas bacanas aqui no canal e vai ser ter um prazer, e sempre é um prazer, na verdade, ter vocês por aqui com a gente, tá, então se você ainda não é inscrito, se inscreve, ajuda ainda mais com o crescimento do canal, hoje então vamos fazer aqui um pack open dos 100 mil inscritos, tá, então a gente vai em busca aqui do Maldini, do Aldaí, pra comemorar os 100 mil inscritos, tá, eu fiz esse pack logo cedo, o servidor tá horrível, mano, agora às 18 horas eu não sei como que está o servidor, tá, de manhã tava horrível pra você acessar, o tráfego tava muito alto, beleza, então muitas pessoas estavam com dificuldade, e se você tiver com dificuldade ainda é isso, é muitas pessoas no servidor, beleza, vamos lá então para o nosso pack open sem mais enrolação, então vamos lá, o pack dos 100k, hein, pack dos 100 mil inscritos, é o último que eu tenho aqui, e vai ser com eles com poucas moedas, com esse servidor bugado, do jeito que tá aí, pá, e vai ser na raça então, na raça, na raça, na raça, hein, vai ser na raça, com o servidor bugado, do jeito que tá, Tá ruim, Eduardo, aí, ó, tava bonzinho agora, mano, ficou ruim do nada, pô, cara, os caras não dão um jeito no servidor, não adianta, e aí, ó, pra abrir um, fazer um pack, ó, se os caras não dão um jeito no servidor, não adianta, eu já vou até começar pesadão, ó, pronto, tirar logo o Maldini, logo, pelo menos, já vou começar pesadão logo, sem pensar duas vezes, sem pensar duas vezes, pesadão já, ó, lia, ó, ótimo, pó, ó, ó, Amém. Amém. Eu só tô pagando porque a gente bateu 100 mil inscritos aí, mano. Só por isso. Já tô me arrependendo. Ainda mais que o servidor desse jeito aqui já tá me arrependendo já, pô. Servidor maravilhoso desse aqui já tô me arrependendo já, mano. Olha que desgrama de demora. Já estou me arrependendo com essa belezura de servidor. Meu Deus do céu, velho. Não, vou deixar pra escolher os caras depois. Não, vou tirar. Quero tirar o Maldini aqui ou o Bergome, pô. Maldini ou o Bergome. Qualquer um, Konami, tá? Pode ser qualquer um agora, qualquer um. Pra não passar em branco qualquer um. Pra comemoração ser perfeita, né, galera? Pra ser perfeito qualquer um, né, mano? Aí vai ser perfeito, pô. Se a Konami mandar qualquer um aqui agora, vai ser top. Top. Pra ser perfeito qualquer um, mano. Meu Deus do céu, quanta demora. Se não vier nenhum aqui agora também, vai ser de 100 em 100 também. Pra fazer raiva nela. Se não vier nenhum agora também, vai ser de 100 em 100. Só podia ser esse girinho sair os três de vez, sim. PÁ! No meio, os três. Nossa Senhora! Como seria bom sair os três de vez, uma pancada só, pô. Ah, nem sei mais. Esses foguetinhos servem de porra... Opa, tirei! Tirei, hein! Tirei, hein! Tirei, hein! Se ficar amarelinho, tirei! Maldini! Maldini! Maldini, Maldini! Maldini! determinados... Acabei de confirmar. We are champions, my friend! Sim! Tem coisa melhor que isso! 100 mil inscritos e ainda tiraram o Maldini, hein! Obrigado, Konami Você é uma amiga Tem coisa melhor? Tem coisa melhor, me diz Se tem coisa melhor Ai, Kalinka Ai, papai Macete Tem coisa melhor? Eu falei o que? Vou mirar o Bergomi que vê o Maldini, tá ligado? Só vou mirar os piores agora, Nathanael Se eu mirar os piores, sempre vai vir os melhores Da última vez eu mirei no Cruyff E demorou a vir o Cruyff Estratégia Agora é só começar a mirar os piores Pra contratar os melhores O Barão é muito esperto Deixa eu só ver aqui a ficha que eu fiz aqui pro Maldini Pera aí Então é isso aí, galera Muito obrigado a todos vocês aí que colaram É um prazer ter vocês com a gente todos os dias mesmo Você incentiva e ajuda muito o trabalho, tá? É muito brabo mesmo Essa moral que vocês dão ao canal todos os dias Muito, muito gratificante Mesmo Essa força, tá? Sem vocês nada disso estaria acontecendo E é um prazer mesmo Muito obrigado a todos vocês Continue seguindo o Barão aqui no YouTube Muitas informações e muita resenha É aqui no canal E agora é a hora de vocês darem a moral no canal de lives Canal Barão das Lives Vamos alcançar lá também os 100 mil inscritos Muito obrigado a todos E é nóis Aquele abraço, valeu Fui